MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA OV demain MADEMBA 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 MORGIND SONG Eu não tenho quemer. Aí eu não tenho quemer. Isso aí é o quê? Eu não tenho que españar. Não tenho que me toi. Agora tenta venha estar esquecendo. Como comentário estou lacedidas. Diga!!! Cooportuna faça passar, Como você sabe, Vamos, vamos... A gente vai ouvir o meu computador, assim... MADEMBA AMONGÓ... BOMBANI PA ENDIZ MADEMBA AMONGÓ... BOMBANI PA ENDIZ E lhe isa com a ra de UK Májemba mongó, popa ni pa em Májemba mongó, popa ni pa em E lhe isa com a ra de UK Májemba mongó, popa ni pa em Mas é pão pra, o bocone é pra gente E aí já tomará ninguém Ahhhh 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 Lani Ahhhh Lani Mó 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 O primeiro teupro já se mantém. Você simplesmente esteja junto sem te coração o rosado. Você diz o merda K E aí, o que você quer dizer? OK, que eu dimenticarei, Vamos me dizer, vamos aqui, chacê, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É que é isso que você quer! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tem que fazer foi vir como vocês estão lá, chido, gente! Mãe é kukude mã biodum ou nivunilowô Ilêsa é amdi Uwa, uwa, uwa tofu, ué soya Padremba mão gón, womba ni ba e hente Padremba mão gó, womba ni ba e hente Ilêiza é kóharani ukê MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA WOMBÓ MADEMBA 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 MADEMBA